Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, tô aqui no início do vídeo pra dizer pra todos vocês que no primeiro comentário fixado vai ter um link na nossa vaquinha e também o link com curso de importação e também com o e-book de 30 receitas de bolo tanto para sua renda financeira quanto também pra você fazer em casa mesmo e usar com sua família, tá certo? Vamos embora pro vídeo. Ticu, 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 ticu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.